Colocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o Sr. 2º Secretário em Exercício, Deputado Héton do curso, para fazer a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior. Que Deus seja louvado e que Deus esteja nas suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, texto bíblico de hoje, dia 9 de agosto de 2023, quarta-feira. Tu me farás conhecer a vereira da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer a Tua direito. Salmo 16, versículo 11. Ata da 70ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 8 de agosto de 2023. Presidente de Exercício, Sr. Deputado Rodrigo Lago. Primeiro Secretário, Sr. Deputado Antônio Pereira. Segundo Secretário em Exercício, deputado Wellington do curso. Às 9 horas e 30 minutos, presentes, senhores deputados. Aluísio Santos, Ana Dugaz, André Machines Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniela, Davi Brandão, Dr. Iglesias, Dr. Viviane, Edna Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, Fernando Braide, Florencio Neto, Francisco Najib, Gláudio Coutrin, Guilherme Paes, Emetério Heber, Irassema Vale, Janaína Ramos, Júlio Mendonça, Júlio Cascaria, Júlio França, Juscelino Marreca, Leandro Belo, Micaldo Amaceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Pará Figueiredo, Rafael, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Rio do Amaral, Roberto Costa, Rodrigo Lago, Salão de Almeida, Wellington do curso e Zé Inácio. Presidente, em nome do povo invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão determinada leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovada e do expediente, que foi encaminhada à publicação. Inscritos no pequeno expediente, fizeram-se ouvir os deputados, André Machines Rezende, Júlio Mendonça, Davi Brandão, Dr. Viviane, Wellington do curso, não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, a presidenta declarou aberta a ordem do dia, anunciando a discussão e votação em segundo turno, regime de prioridade do projeto de lei 361, de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno, regime de prioridade, foi aprovado o projeto de lei 364-2022, de autoria do Poder Executivo, projeto que foi encaminhado em votação pelo deputado Wellington do curso e deputado André Machines Rezende. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovadas e encaminhadas à sanção governamental o projeto número 48 e 066, de autoria do deputado Arnaldo Mello, projeto de lei número 216, de autoria do deputado Cláudio Cunha, projeto de lei 250, de autoria do deputado Jarena Ramos e projeto de lei 354, de autoria do deputado Rildo Amaral. Sendo aprovado em segundo turno, encaminhada à edição final devido à colimida e emenda do projeto 136, de autoria do deputado Arnaldo Mello. Em primeiro turno, tramitação ordinária, o plenário aprovou projeto de lei 211, de autoria do deputado Janaina Ramos, projeto de lei 223 e 233, deputada Solange Almeida, projeto de lei 252, de autoria do deputado Fabiana Vilar. E em primeiro turno, foi aprovado o projeto de resolução legislativa 043, de autoria do deputado Antônio Pereira. Em único turno, votação nominal foi apreciada e separado o veto total ao projeto de lei 225, de 221, deputado Amical Ramaceno, com parecer apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania pela rejeição do veto. Este foi rejeitado por 24 votos sim e 11 votos não, conforme a votação nominal, disponível em painel eletrônico. Comissão e governador do Estado. Na sequência, foram anunciados o veto total ao projeto de lei 236, grande deputado de Cascaria. Projeto 326, deputado Ciro Neto, com parecer da CCJ, pela rejeição e os vetos totais dos projetos. 259, deputado Adetinha. 358, deputado Vinícius Louro. 238, deputado Duarte Júnior. 576, Ciro Neto. 055, Ciro Neto. 096, Edu Lages. 114, deputado Ildo Amaral. Todos com pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, favoráveis à manutenção dos mesmos. Sendo estes vetos mantidos por 37, votos não, conforme a relação nominal disponível em painel eletrônico. O veto total ao projeto de lei 196, de autoria da deputada doutora Iglesias, foi retirado a pedido do autor, sujeito da liberação de plenário. Foram aprovados os requerimentos 273, de autoria da deputada Francisco Najib, 275, deputado Ildo Amaral, 283, Andréa Martins Rezente, 278, Bical Damasceno, 284, deputado Neto Evangelista e Alberto Costa, e por fim, definidos os requerimentos 277, deputada doutora Viviane, 285, doutor Julio Mendonça, e requerimento 268, de autoria da deputada do Hélito do curso, retirado a pedido do autor. No tempo destinado aos partidos de blocos, não houve indicação de deputados, expediente final, não houve oradores, nos termos de regimento interno, foram incluídos na hora do dia, na próxima sessão, as seguintes proposições, veto total aos projetos de lei, 021, 026, 049, 321, todos os deputados do Hélito do curso, é hoje, meu pai, 229, deputado Neto Evangelista, 138, deputado Carlinhos Florencio, 2561, deputado Zé Inácio, 352, deputado Pará Figueiredo, 440, deputada Daniela, 367, deputada Andréia Martins Rezende, e os requerimentos 287, Florencio Neto, 289, Zé Inácio, 292, 291, Roberto Costa, requerimento 292, Aloysio Santos. Nada mais ainda tratar, a sessão foi encerrada, e levará presenteada. Quem lhe aprovará será devidamente assinada. Plenário, deputado Najib Eichel, do Palácio Emanuel Beckmann, 9 de agosto de 23. Ata lida, senhor presidente, pelo segundo secretário, deputado Hélito do curso. Ata lida e considerada aprovada. Concedo a palavra ao primeiro secretário, deputado Antônio Pereira, para fazer a leitura do expediente. Obrigado, senhora presidente, Irassema Vale. Matéria para leitura, 62ª sessão ordinária, do dia 9 de hoje, 2023, quarta-feira. Mensagem. Mensagem de número 69, de 2023, de autoridade do Poder Executivo, e caminhando o projeto de lei de número 473, 2023. Projetos de lei. Projeto de lei de número 462, a 465, 2023, de autoridade do deputado do Rio do Amaral. Projeto de lei de número 467, 2023, de autoria do deputado Ricardo Arruda. Projeto de lei de número 468, e 469, de autoria da deputada Solange Almeida. Projeto de lei de número 470, e 471, 2023, de autoria do deputado do Hélio do Curso. Projeto de lei de número 474, de 2023, de autoria do deputado Leandro Belo. Projeto de lei de número 475, e 476, 2023, de autoria do deputado Eric Costa. Projeto de resolução legislativa, senhora presidente. Projeto de resolução legislativa de número 055, de 2023, de autoria do deputado Ricardo Arruda. Indicações, senhores deputados, caros colegas, deputados e deputadas. Indicações de números 3.495 a 3.710, deste ano, 2023, de autoria do deputado Wellington do Curso. Expediente lido, senhora presidente. Expediente lido, encaminhado à publicação. Oradores inscritos no pequeno expediente, deputado Wellington. conselho que o almoço é verdade, uma falta aqui. Please. Obrigado. 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 Senhora Presidente, demais membros da mesa, deputados e deputadas, não vou tripudiar em cima de um óbito, em cima de um falecimento de uma pessoa. Mas eu não posso me calar diante da irresponsabilidade, da falta de fiscalização, da falta de compromisso na cidade de Baerinhas, principalmente no momento em que nós estamos na iminência de receber uma grande honraria. Hoje, teremos a honra de ter o título de Patrimônio Natural da Humanidade e a falta de fiscalização por parte do ICMBio, por parte do Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente e principalmente por parte da Prefeitura de Baerinhas. Nós temos uma luta travada na cidade de Baerinhas. Nós não somos contra o TVS, não somos contra quadriciclos, mas tem que ter regulamentação, tem que ter regra. Não é casa de uma joana, não tem fiscalização, não tem fiscalização. O prefeito editou um decreto que não corresponde com a realidade, não atende os anseios dos operadores de turismo. E eu tenho anunciado nesta casa, uma vez, duas vezes, três vezes, inúmeras vezes, um acidente numa duna do centro de Baerinhas. Um acidente com o TVS no centro de Baerinhas. E agora, um hábito, um acidente, inclusive com vítima fatal e a outra hospitalizada. Vão fazer alguma coisa quando? Vão fazer alguma coisa quando? Falta de fiscalização da Prefeitura de Baerinhas e ICMBio. Senhor presidente, solicitamos na manhã de hoje ao Governo do Estado, por meio da CAEMA, que possa reestabelecer o fornecimento de água na cidade de Santo Inês. Uma luta grande. Nós já estivemos na cidade de Santo Inês pela Assembleia Legislativa. Realizando uma audiência pública. Os relatos os mais variados possíveis. Adoro o sofrimento de quem carrega uma lata d'água na cabeça. De quem não tem uma água na torneira. Para fazer uma comida. Para fazer um mingau de um recém-nascido. Para lavar a roupa de um idoso. O apelo ao Governo do Estado, para que possa dar atenção à falta de água na cidade de Santo Inês. Senhor presidente, temos aqui alguns relatos de salários atrasados do Governo do Estado, de algumas secretarias, inclusive da NACEDUC. Em algumas regionais, recebemos relatos de que alguns cargos estão com salários atrasados até dois, três meses. Já estou em contato com o Governo do Estado. Tentei falar ontem com o secretário de Educação, Felipe Camarão. Tenho hoje agendado uma reunião com o secretário de Saúde. Vou tentar falar também com o vice-governador, secretário de Educação, para tratar dessas pautas de salários atrasados, de prestadores de serviços, ao Governo do Estado do Maranhão. Senhora Presidente, finalizando o meu tempo, hoje estão reunidos na Praça Deodoro professores da rede pública municipal. A minha luta é permanente aqui nesta Casa, como deputado, em defesa dos professores do Maranhão. Percorremos mais de 60 municípios, orientando, lutando pelo reajuste de 33,24% no ano passado, reajuste de 14,95% em 2023 e a luta pelo pegamento dos precatórios. Os professores estão fazendo uma manifestação pacífica em frente a Deodoro e aqui registro o meu apoio em defesa dos professores de São Luís, que hoje estão fazendo uma manifestação pacífica em defesa dos seus direitos. que o prefeito Eduardo Braz possa ter transparência, possa apresentar um cronograma, um planejamento da distribuição do repasse dos recursos precatórios aos professores. Esse dinheiro tem dono e é dos professores. Não é para comprar peste de gasolina, para comprar fazenda, para comprar apartamento e península. Esse dinheiro tem dono. O dinheiro é dos professores e tem que ser devolvido para os professores. Voltar para os professores. Professores do Estado do Maranhão, professores dos municípios, contem com o professor deputado Edo e com coerência política. Cobramos do governo do Estado, cobramos das prefeituras, estamos cobrando hoje. Prefeito Eduardo Braz, que tenha transparência e repasse os recursos do FUNDER para os professores do Estado do Maranhão. Tenha transparência. E os precatórios do FUNDER, que teríamos transparência também nos repasse. Recursos do FUNDER, sobras, transparência. Precatórios do FUNDER, repasse para os professores já na luta em defesa de uma educação pública de qualidade. Registramos a presença em plenário do secretário de monitoramento de ações governamentais do Estado do Maranhão, doutor Alberto Bastos, obrigada pela presença, do doutor Gabriel Furtado, defensor público-geral do Estado do Maranhão, da doutora Cristiane Marques, subdefensora pública do Estado do Maranhão, do doutor Marcos Monteiro, secretário adjunto da CEMAG e do ex-deputado, também, Stênio Rezende, aqui conosco. Registramos a presença e agradecemos. Concedo a fala ao deputado Eric. Cinco minutos, deputado, sem a par. Senhoras, senhores deputados, galeria, imprensa, professor Wellington, deputado, aqui, dando continuidade à sua fala, eu me solidarizo, solidarizo aos professores, me solidarizo ao seu pronunciamento, à sua luta, e eu vejo que essa luta não deve ser somente dos professores, essa luta é de todos nós. Nós vivemos um drama parecido na cidade de Barra do Corda. Nós estamos assistindo os professores que se dedicaram uma vida para formar gerações, sendo lesados os professores de Barra do Corda, tendo o seu direito usurpado. Lá, nós lutamos para que o município recebesse uma precatória do Fundef, que é toda aquela defasagem de recursos. Todo recurso que deixou de ser repassado para os professores durante anos, foi pago através de uma precatória. E o prefeito simplesmente se nega a reconhecer o direito dos professores. Todos os prefeitos que passaram de 96 a 2022 tiveram a sua participação para que o município de Barra do Corda recebesse, Júlio, uma precatória de 92 milhões de reais. 92 milhões de reais que desses, 60% é de direito dos professores. E lá nós estamos assistindo o prefeito reformar uma escola. Reformaram a escola por 8,2 milhões de reais. E a gente fica nessa tristeza, nós aqui nos solidarizamos a essa causa dos professores. Mas o que eu quero aqui, senhora presidente, é fazer uma defesa de uma indicação e de um ofício que nós fizemos ao secretário da Fazenda do Estado do Maranhão, ao senhor Marcelo Ribeiro Alves. Para que ele age aí a questão de justiça, nosso líder Rafael, o governador Brandão tem demonstrado para com todos os produtores rurais, para com os agropecuaristas, para com o agronegócio do Maranhão, de que ele é um defensor dessa classe que gera tanta riqueza para o nosso Estado. Defensor dessa classe que gera oportunidades, que gera empregos. O governador Brandão tem apoiado exposições, o governador Brandão tem dialogado com essa categoria. E é injusto. O esforço que o governo faz, ele adquirir uma rejeição desnecessária por conta de uma omissão da Secretaria da Fazenda do Estado, deputado Antônio Pereira. E para ser claro e para ser breve, existe uma pauta. Essa pauta é o valor que é praticado, que o Estado pratica para poder cobrar os impostos. Essa pauta está defasada, nós temos acompanhado a queda no valor da comercialização do gado, não só no Maranhão, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. E aí, Rodrigo Lago, hoje um produtor rural, que ele vai vender uma vaca, que nós sabemos que ela, em média, tem 200 quilos, Júlio, que está no mercado o valor praticado de R$ 12,00 um quilo, em média, o valor dessa vaca no mercado, ela custa R$ 2.400,00. Mas quando ele vai emitir uma nota, ele tem que emitir, no mínimo, de R$ 3.243,00, que é o valor da pauta. Ou seja, está cometendo a ilegalidade para poder exercer a sua profissão, deputado Arnaldo Melo. É urgente que a Secretaria da Fazenda do Estado, ela reavalie o valor da pauta do gado, para que nós não possamos prejudicar ainda mais os criadores de gado do Maranhão. O senhor, se for vender um bovino seu, o senhor vai vender por 30% ou 40% a menos do valor que o senhor irá emitir a nota fiscal para pagar os impostos. E nós temos recebido essas reclamações por onde nós passamos no Maranhão. São reclamações justas dos produtores. Mas é injusto que o governador Brandão, ele pague com esse ônus, sendo que ele tem investido, sendo que ele tem dialogado, sendo que ele tem dado tanta atenção para essa classe. Então, eu encaminhei um ofício ao secretário da Fazenda, e aqui eu faço a indicação e faço a defesa, para que ele reveja de urgência, em caráter de urgência, o valor praticado na pauta do gado aqui no Maranhão. Porque está defasado o valor do mercado. No entanto, o valor da pauta que a Secretaria da Fazenda está praticando não acompanhou essa diminuição. E nós aqui solicitamos a gentileza de revisar e ajustar o valor da pauta de acordo com a cotação do mercado atual, de modo a garantir uma tributação justa e proporcional do valor que está sendo praticado na realidade. Quero aqui concluir minhas palavras, dizer da importância, e eu acredito que a Secretaria da Fazenda, de imediato, irá corrigir essa injustiça e irá revisar para que nós amanhã não tenhamos mais essas reclamações, que é injusta para com o governo. Governo que tem invertido, governo que tem valorizado essa categoria. E é injusto onde nós andamos. Se é na vaquejada, se é na exposição, se é na feira, o produtor rural... Estou concluindo, senhora Presidente, um minuto. O produtor rural se reclamando do valor da pauta do gado. Vende um bezerro de R$ 1.200, tem que emitir uma nota de R$ 1.900. Vende uma vaca de R$ 2.400, tem que emitir uma nota de R$ 3.200. E está, de certa forma, burrando as normas, a legalidade, porque está inserindo informação que não é verídica, não é a realidade da comercialização. Está colocando no sistema da fazenda uma informação que não é a verdade real. Então, é urgente que a Secretaria da Fazenda de Estado corrija o valor que está praticando da pauta do gado aqui no Estado do Maranhão. Com a palavra, o deputado Júlio Mendonça e, em seguida, Solange Almeida. Senhora Presidente, em nome da qual eu saldo toda a mesa aqui presente, internautas, servidores da casa, companheiros deputados e deputadas. Sempre é uma grande alegria, uma grande honra subir aqui na tribuna para falar de dois assuntos. Primeiro, deputado Eric, eu sou solidário a essa pauta, terem vista que nós precisamos estar ao lado de quem produz com responsabilidade no nosso Estado. De fato, o momento que a pecuária do Estado está passando não é fácil. Parabenizo V. Exª por estar conduzindo de uma forma responsável, sem discurso fácil, no sentido de superar os gargalos tributários e sanitários do nosso rebanho, gerando emprego e renda e oferecendo uma proteína mais barata. Por outro lado, eu quero registrar também aqui e agradecer a presença de todos os deputados ontem, deputado Rodrigo Lago, deputado Fernando Braide, deputado Eric, deputada Solange, que estiveram conosco ontem na reunião puxada tanto pela Frente Parlamentar da Agricultura Familiar quanto pela Presidência, pela Comissão Permanente do Meio Ambiente. Onde nós tratamos, basicamente, do licenciamento ambiental, deputada Viviane, que também tem uma preocupação grande e vem provocando esse tema aqui na casa, que é a questão do licenciamento ambiental em áreas que requerem supressão das matas nativas e também com impacto em comunidades já consolidadas. Basicamente, a nossa preocupação maior, o que vem acontecendo, deputado Ricardo Rios, no Baixo Paraíba, com várias comunidades sendo afetadas diretamente pelo desmatamento, tanto do ponto de vista dos bacurizeiros, piquis e da mata nativa, ao mesmo tempo não reconhecendo o direito de posse do Estatuto da Terra, que essas comunidades adquiriram ao longo dos anos devido a uma fragilidade jurídica em função da questão dos títulos, dos títulos de posse. É necessário a gente fazer esse debate sem achar que nós queremos criminalizar o bom produtor rural, o bom agronegócio. Nós precisamos, pelo contrário, fazer com que esse pessoal possa produzir no Estado com garantia jurídica e penalizar e criminalizar as pessoas que cometem os crimes ambientais, crimes fundiários também, e que estão à margem da lei. Nós precisamos separar as coisas e garantir que as comunidades, os maranhenses, nossos irmãos também, possam ter o direito de produzir e viver nas suas comunidades, que ali adquiriram esse direito, dado a sua permanência ao longo de dezenas e até centenas de anos, como acontece no Baixo Panaíu. Então, entre esse debate, nós recebemos, senhora Presidente, o secretário da SEMA, mais uma vez, eu quero agradecer muito ao secretário Pedro Chagas, que sempre está sob a orientação do governador Brandão, está dialogando conosco, afeta a EMA aqui presente, representando os movimentos sociais, através do seu corpo jurídico e também da sua representação social. Nós entendemos, assim como recebemos também a Rede Cerrado aqui, através do professor Joaquim, e outros atores, como o professor José Malima, que vem fazer esse debate de uma forma séria e isenta de paixões, à luz da racionalidade e do desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Então, essa Casa está cumprindo o seu papel, essa Casa chama o debate e para dentro. Essa Casa não está fugindo, não está se omitindo de participar do desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Por isso, nós temos que continuar, sim, com coragem, com responsabilidade, fazendo os grandes debates sobre os grandes temas, à luz do que nós pensamos, do que queremos para as gerações presentes, também para as gerações futuras, de uma forma responsável. Então, agradeço e parabenizo a todos que participaram ontem dessa importante reunião da Comissão do Meio Ambiente, também da Frente Ampla Parlamentar da Agricultura Familiar. Então, essas colocações são importantes para que a gente possa trazer sempre os debates que a sociedade requer de uma forma responsável para a garrafa dentro da casa. Muito obrigado. Era isso que nós queremos colocar nesse momento e bom trabalho a todos e a todas. passar a palavra para o deputado Cláudio Cunha, que é deputada Solange Almeida, declinou da fala. Deputado Cláudio Cunha, cinco minutos sem a parte. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Neste momento está acontecendo a sessão plenária, segunda da semana, abrindo os trabalhos do segundo semestre do Parlamento Estadual. Estamos no pequeno expediente, que é o momento em que os deputados se pronunciam à tribuna com pronunciamentos importantes, destacando atividades, ações, políticas públicas, projetos de lei para o Maranhão. O que já se pronunciou foi o deputado Elton do Curso, que abriu os pronunciamentos nesta quarta-feira, destacando a falta de fiscalização em atividades turísticas na região de Barreirinhas. Também o deputado do Eric Costa subiu à tribuna, ressaltando a questão da desvalorização no valor da comercialização do gado no Estado. O deputado Júlio Mendonça foi o último a se pronunciar até o momento, falando sobre a reunião da Frente Parlamentar de Agricultura Familiar, que foi aberta este ano, tratando de licenciamentos ambientais aqui no Estado do Maranhão. Você pode continuar acompanhando ao vivo toda a sessão plenária. É o momento em que nós, enquanto cidadãos maranhenses, temos acesso ao trabalho dos deputados estaduais, quando eles se reúnem aqui no plenário na GBI, na Assembleia Legislativa, para debaterem, propor, discutir projetos de leis importantes aqui para o Estado, também analisar projetos que vêm do Poder Executivo, da Defensoria Pública, do Ministério Público, lembrando que a Assembleia Legislativa tem esse poder de acordo com o seu regimento. Você acompanha imagens ao vivo da mesa diretora, neste momento, a presidente da Assembleia Legislativa. Deu uma pausa aqui no pequeno expediente, mas já, já, o próximo deputado sobe a tribuna para o pronunciamento. Ao lado dela está o deputado Antônio Pereira, que é o primeiro secretário da mesa diretora, também a deputada Daniela, a procuradora da mulher aqui no Parlamento Estadual, e também a deputada Fabiana Vilar, que é a deputada que entrou nessa legislatura. Imagens ao vivo aqui do plenário na GBI, que é o segundo sessão plenária desta semana. Registramos a presença em plenário do doutor José Jorge, ex-deputado estadual e atual diretor da Companhia Energética Equatorial. Obrigada pela presença. Vamos passar a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 007 de 2023, de autoria da Defensoria Pública, que dispõe sobre a organização do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, atualizando os anexos da lei complementar número 19, de 11 de janeiro de 1994. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista. E de Administração Pública, Seguridade Social e Relação de Trabalho, relator deputado Leandro Belo. inscrito para discutir deputado Eliton. Deputado Eliton, 10 minutos sem a parte. Presidente, questão de ordem, por gentileza. Deputado Eliton, só para pedir. Com a parte, diga. Presidente, só para fazer uma correção na minha solicitação que havia feito à mesa, ao nosso querido amigo diretor, doutor Braulio, é, na verdade, fazer o encaminhamento. Encaminho. Não vou fazer discussão, só cinco minutos, sem direito à parte. Pode encaminho. Então, obrigado, presidente. Cinco minutos sem a parte. Ele quer fazer o encaminhamento e não vai encaminhar. Senhor presidente, senhora presidente, deputado Irassema Vale, demais membros da mesa, senhoras deputadas, senhoras e senhores deputados, cumprimento à galeria de imprensa, cumprimento a todos, Leide Meirelles, ali hoje na galeria de imprensa, Gilberto Leda, a todos os gabinetes de imprensa, meu querido amigo Antônio Martins, meu brother, Marcos Dessa, a todos os gabinetes de imprensa. Que Deus abençoe a todos vocês. Tem gente que transportar de imperatriz aí, né? Sem dar trabalho, Leide. Senhor presidente, faz encaminhamento aqui do projeto de lei complementar número 007, autoria da defensoria pública, e aproveito para cumprimentar todos os defensores públicos que estão hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, agora ali reunidos, ladeados do nosso querido sempre-presidente, deputado Arnaldo Melo, e aí cumprimento o doutor Gabriel, doutor Alberto Basta, todos os defensores públicos do Estado do Maranhão. Nós temos um carinho especial pela defensoria, defensoria pública como um todo, grandes homens públicos da defensoria pública do Estado do Maranhão. Além de nomes que eu já relatei, nós temos um ex-aluno do curso Hélito, professor do curso Hélito, meu amigo particular, doutor Jean Carlos Nunes Pereira, aprovado em primeiro lugar no concurso da defensoria. Então, homens sérios, homens honrados da defensoria pública do Estado do Maranhão. Na última semana, participamos de uma audiência pública na defensoria, cataniária pelo doutor Davi. Então, fica aqui o nosso respeito, o nosso apreço pela defensoria pública do Estado do Maranhão. que muitas vezes é a última instância, é o último alento do cidadão em busca dos seus direitos. Quando ele não tem mais esperança, não tem mais a que recorrer, recorre à defensoria pública do Estado do Maranhão. Encontra homens valorosos, homens empenhados na submissão da defensoria do direito daqueles menos favorecidos. Já travamos muitas pautas, muitas lutas na defensoria pública do Estado do Maranhão. E eu não podia deixar que o projeto fosse votado sem fazer essa referência. Destacar o respeito que a Assembleia Legislativa tem para com a defensoria pública do Estado. O trabalho relevante para estar à sociedade. E o projeto hoje em tela, que é o projeto de organização do quadro da defensoria pública do Estado, atualizando os anéis da Lei Complementar 19 de 11 de janeiro de 1994, teve o parecer favorável em todas as comissões. Conversei agora pouco com o defensor-geral, doutor Gabriel, e me aprofundando sobre o projeto propriamente dito. Os benefícios do projeto para a defensoria pública, para a carreira do defensor e para o melhor serviço prestar à sociedade. Doutor Gabriel, o projeto que hoje estamos votando, ele tem, na verdade, a organização para o melhor serviço prestar à sociedade. E nós temos esse reconhecimento. e conversei com o doutor Gabriel também como está a possibilidade de novos concursos, tanto para defensor como para servidor público. Temos um concurso para defensor que ainda tem aí quase um ou dois anos do prazo de validade, mas a mentalidade, a ideia, não só do defensor, mas de todos os defensores, é tão logo nós tenhamos a nomeação de todos com o número de vagas e a finalização do prazo do concurso, a realização de um novo concurso. E com a votação desse projeto, não de imediato, não a curto prazo, mas a médio prazo, que tenhamos uma organização da defensoria pública e também um novo concurso para servidor público, para a administrativa da defensoria pública do Estado do Maranhão. finalizo com o nosso voto favorável, nosso voto em defesa da defensoria pública do Estado do Maranhão e, mais uma vez, a Assembleia Legislativa registra o respeito que temos institucionalmente com a defensoria pública do Estado do Maranhão. finalizo parabenizando pelo excelente trabalho, o inequívoco trabalho prestado pela defensoria pública, à sociedade maranhista, à sociedade brasileira, especialmente aqueles menos favorecidos, desprovidos da atenção do poder público e que batem a pauta da defensoria para que possam ter os seus direitos reativados e é um trabalho de suma importância. Parabéns a todos os defensores do Estado do Maranhão. Conto com o nosso voto favorável e em defesa de todos vocês permanentemente. Em discussão, em votação os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Vai a sanção. Projeto de lei número 353 de 2023 de autoria do deputado Rildo Amaral que declara o evento Arraiá da Mira como patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da comissão de constituição justiça e cidadania relator deputado Neto evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Vai a segundo turno. projeto de resolução legislativa número 33 2022 de autoria da deputada Andréa Rezende que concede o título de cidadão maranhense ao doutor Aurimar de Andrade Arrai Sobrinho com parecer favorável da comissão de constituição justiça e cidadania relator deputado Zé Inácio. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução legislativa número 032 de 2023 de autoria do deputado Rilda Moral que concede medalha do mérito legislativo sargento Sá ao soldado PM Lucas Silva Costa e da outras providências. Com parecer favorável da comissão de constituição justiça e cidadania relator deputado Ricardo Rios. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Vai a segundo turno. Vamos passar aos vetos. veto total de autoria do poder executivo mensagem número 002 de 2019 ao projeto de lei número 229 2018 de autoria do deputado Neto Evangelista que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias no âmbito do estado do Maranhão. Presidente. Sim. Presidente, isso é um projeto muito importante e que na bem da verdade hoje já é lei. Existe uma lei que trata. Nós demos entrada nesse projeto no ano de 2019 salvo engano e foi aprovado por esta casa foi vetado pelo então governador Flávio Dino. Depois de um diálogo com o governo o governo compreendeu o equívoco no veto a este projeto mas chegamos ao entendimento de que nós iríamos apresentar um novo projeto. Apresentamos um novo projeto no ano de 2021 esse projeto foi aprovado por esta casa e foi promulgado também por esta casa portanto já existe uma lei no Maranhão que tem exceções especiais para pessoas do espectro autista que está em vigência e está acontecendo nos cinemas portanto esse veto é um veto antigo que precisa ser apreciado e que não vejo óbvio nenhuma de mantermos o veto uma vez que já existe uma outra lei em vigência. Em vigor. Esclareço que eu voto sim rejeita o veto e o voto não mantém o veto como recomenda o deputado Neto recomenda o voto não deputado é pela manutenção do veto não voto não não como recomenda o deputado Rafael pelo voto não presidente esse projeto é muito importante aqui eu quero ressaltar o deputado Neto que tem uma luta brilhante com a causa na legislatura passada nós aprovamos o projeto teve uma divergência com a constitucionalidade do executivo mas ele fez o projeto inclusive já teve a sessão do cinema itinerante inclusive pedi a ele para que a gente fizesse essa agenda em timor para que a gente pudesse dar oportunidade a mais crianças e só parabenizar e cumprimentar a lucidez do deputado Neto com as suas pautas aqui dentro da casa essa é mais uma e mais uma vez também com relação a esse veto que chegou agora mas a casa precisa apreciar e a gente mantém também o veto voto não voto não como recomendo o deputado Eric Recomendamos pelo caminhando pelo não senhora presidente como encaminha o deputado Florencio Presidente como como explicou aqui muito bem o deputado Neto em decorrência dessa nova lei de 2021 a gente também orienta pelo voto não manutenção do veto vamos liberar o painel então vamos votar o quinto item esclarecendo que o voto sim rejeita o veto e o voto não mantém o veto vamos liberar o painel e aí o que o similarly a gente também não ae 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 Obrigado. Como os deputados estão querendo participar da foto, os demais deputados, a gente vai encerrar a votação. Todo mundo já votou? Quem está faltando votar? Deputado Cláudio Cunha. Deputado Cláudia, deputada Cláudia, é importante registrar os votos, presidente. Cláudia, votar. Vamos passar a colher os votos remotos. Como vota a deputada Andréia? Como vota a deputada Andréia? Deputada Andréia. Deputada Andréia, só está sem áudio. Como vota o deputado Ricardo Arruda? Deputado Ricardo Arruda. Bom dia, senhora presidente. Voto não pela manutenção do veto. Vota não. Como vota a deputada Mikau? Deputada Mikau? Deputada Mikau? Como vota a deputada Mikau? Como vota o deputado Doutor Iglesio? O áudio, deputado Iglesio. Como vota o deputado Aluísio Santos? O áudio está pronto, deputado. Pode falar. Bom dia, deputada. Vota não pela manutenção do veto. Deputado Aluísio, não. Como vota o deputado Osmar Filho? Bom dia, presidente. Voto não pela manutenção do veto. Vota não. Como vota a deputada Andréia? Pronto, vamos encerrar a votação. 28 votos não. Mantido o veto. Comunique-se ao seu governador. Nós vamos suspender a sessão por dois minutos antes de votar o último veto para uma foto com os nossos defensores públicos. Deputados que quiserem participar embaixo. Está aí para você que acompanha ao vivo a sessão plenária desta quarta-feira. Lembrando que essa é a segunda sessão de votos-trabalhos no segundo semestre do Parlamento Estadual. Neste momento, a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, deu uma pausa de dois minutos nos trabalhos aqui no plenário para se confraternizar com os defensores públicos aqui do Estado, porque hoje os deputados trouxeram para a pauta da Ordem do Dia a apreciação do projeto de lei complementar de autoria da Defensoria Pública do Maranhão, que dispõe sobre a organização do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado. Foi um projeto de lei aprovado por unanimidade aqui na Casa. Os defensores públicos do Estado, que compõem a diretoria da Defensoria Pública, acompanharam a votação. Neste momento, estão se confraternizando com os parlamentares. Agradecendo pela votação unânime ao projeto de lei complementar de autoria da Defensoria Pública. O defensor público-geral do Estado, o Gabriel Furtado, também está ao lado da presidente da Assembleia Legislativa. Também o ex-defensor-geral público do Estado, Alberto Bastos, que hoje é diretor de assuntos institucionais da Defensoria, está também tirando foto com os parlamentares estaduais. É a imagem que você acompanha ao vivo aqui do plenário, Najib Eichel, ao centro, a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, que fez um convite especial aos parlamentares para registrar esse momento importante para o Estado, que é a reorganização da Defensoria Pública do Maranhão. A sessão plenária parou por alguns minutos, os deputados estão na ordem do dia. A ordem do dia é o momento em que os deputados apreciam os projetos de lei, matérias importantes para a Casa Legislativa. Você está vendo imagens ao vivo do plenário Najib Eichel, que os deputados estão nesse momento de confraternização, como eu falei, com a direção-geral, a presidência da Defensoria Pública do Estado, o defensor público-geral do Estado, Gabriel Furtado, veio com sua equipe, que compõe a liderança da Defensoria, acompanhar a votação do projeto de lei complementar que reorganiza a Defensoria Pública. A presidente volta aos trabalhos aqui da ordem do dia, onde eles estão analisando vetos totais de autoria do Poder Executivo, do Governo do Estado. Lembrando que o resumo da sessão plenária a gente sempre coloca em nossa programação aqui pela TV Assembleia e também em nossas redes sociais, pelo Twitter. E você acompanha ao vivo aqui pela TV Assembleia e também pelo Instagram da Assembleia Legislativa os pronunciamentos de cada sessão plenária. As sessões vão até a quinta-feira, sempre às nove e meia da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. É um momento de transparência em que você, enquanto cidadão maranense, pode acompanhar o trabalho dos representantes aqui no Estado, que são os deputados estaduais. Ao vivo, imagens da mesa diretora com a presidente Iracema Valle, o primeiro secretário, o deputado Antônio Pereira, a deputada Daniela, a procuradora da mulher aqui no Parlamento, o deputado Elton do Curso, que também está perto aí da mesa diretora. Logo mais, os deputados voltam à ordem do dia para analisar os projetos de lei, matérias importantes, entre elas, vetos totais do governo. Reaberta a sessão. Vamos passar ao segundo veto. Veto total de autoria do Poder Executivo, mensagem número 010 de 2020, ao projeto de lei 138 de 2019, de autoria do deputado Carlinhos Florencio, que dispõe sobre a proteção e defesa dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica. Com o parecer número 427 de 2020, pela manutenção do veto, apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Ricardo Rios. Deputado Florencio Neto quer encaminhar. Deputado Florencio. Presidente, conversei com o deputado Florencio Neto. O projeto é bem extenso, e de fato a gente gostaria de um pouco mais de prazo para a gente analisar e dialogar sobre o veto, para que a gente possa apreciar com mais segurança e a gente pudesse retirar de pauta e colocá-lo ou na próxima semana ou na próxima sessão? Catado, eu transfiro para a próxima sessão tanto o item 6 quanto o 7. O 6 a pedido do líder do governo e do deputado Florencio Neto, e o item 7 a pedido da deputada Daniela. Requerimentos à deliberação do plenário. Requerimento número 287 de 2023, de autoria do deputado Florencio Neto. Solicita que após aprovação do plenário, sejam submetidos ao regime de tramitação de urgência para discussão e votação em sessão extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão os projetos de lei número 39 de 2023 e 40 de 2023, de sua autoria. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 289 de 2023, de autoria do deputado Zé Inácio. Solicita que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o projeto de lei número 442 de 2023, que dispõe sobre o reajuste do vencimento base dos cargos efetivos da carreira de especialista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e da remuneração dos cargos em comissão e funções de confiança. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 290 de 2023, de autoria do deputado Roberto Costa. O deputado Roberto Costa está ausente. Vamos transferir para a próxima sessão. Requerimento 292 de 2023, de autoria do deputado Aloysio Santos, que solicita que sejam justificadas as suas ausências nas sessões plenárias do dia 1º, 6, 7, 14, 15, 20, 22 e 27 de junho e 5 de julho do ano em curso, em virtude de tratamento médico, conforme atestado médico em anexo. Como vota o nosso primeiro secretário, o deputado Antônio Pereira? Voto pelo deferimento. Pelo deferimento. Também voto pelo deferimento. Requerimento deferido. Grande expediente, deputado Carlos Lula. Escrito no grande expediente, deputado Carlos Lula. 30 minutos com direito à parte, deputado. E aí Obrigado. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Arnaldo Melo, professor de todos nós, decano desta casa, eu subo ao grande expediente para falar, deputado Arnaldo, sobre algo que é necessário, sobre os dois Brasis que existem, deputado Neto. Um Brasil de verdade e um Brasil de mentira. Um Brasil real, pautado por problemas reais, que necessitam de solução imediata, e um Brasil que é minúsculo, que é inventado, que aos poucos vai perdendo força, mas que ainda anda por aí na cabeça de um e de outro. No Brasil real, o que as pessoas almejam, o que as pessoas precisam, é melhor salário, é discutir o preço do alimento, como discutia há pouco o deputado Eric, é o impacto que vai ter a tributação sobre o preço da carne para o consumidor final. É aquela picanha do fim de semana que o pobre começa a poder fazer seu churrasco de novo, porque o preço da carne baixou. É ter alimento com preço mais baixo, é ter melhores condições de trabalho, e, sobretudo, ter mais comida na mesa. Só que existem ainda, deputado Elton, doutor Zé Jorge, disputas imaginárias, disputas que almejam dividir o Brasil, que buscam, muitas vezes, colocar uns contra os outros. E por esse caminho, a gente não pode andar. Infelizmente, recentemente, no último fim de semana, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez uma fala que eu diria que é, no mínimo, infeliz, deputado Rafael. Disse ele, eu vou aqui abrir aspas, está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem? Ninguém tem desemprego? Não tem comunidade? Tem, sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então, o Sul e o Sudeste vão continuar com a arregadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década. Senão, você vai cair naquela história do produtor rural, que começa só a dar tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Deputado Cascaria, Vossa Excelência, que entende de gado. O governador de Minas Gerais teve o disparate de comparar o Nordeste do país a vacas magras, vacas que pouco produzem. É inacreditável, com tamanhos problemas que o Brasil vive, a gente ter de se deparar com esse tipo de discurso, senhora presidente. A fala é absurda, ignóbio, lembra muito o ídolo político do Zema, um ex-presidente que eu não quero aqui nem mencionar o nome, mas até o ex-presidente veio criticar a fala tão absurda que ela foi. E é importante dizer, a União Regional dos Estados do Norte e do Nordeste não representa uma guerra contra os outros Estados da Federação, mas uma maneira de compensar, pela organização regional, desigualdades históricas, oportunidades de desenvolvimento. A desigualdade regional do Norte e Nordeste do país não é um problema só do Norte e Nordeste do país, é um problema do Brasil inteiro. A pobreza, ela não é um problema só dos pobres, é um problema de toda a sociedade. Não é possível que, em pleno 2023, a pauta separatista, proibida, vedada pela Constituição, seja usada como palco para chamar a atenção do eleitorado. Meus amigos, minhas amigas, se o Zema está preocupado com o 2026, eu digo, é hora de descer do palanque, é hora de trabalhar de verdade, deputado Najib. No Brasil de verdade, onde existem pessoas de verdade, há uma mudança em curso. E é sobre essa mudança que eu quero falar. O país de volta aos rumos do crescimento econômico. Há um chefe de Estado que não fica brigando por aí com todo mundo. Há ministros trabalhando de maneira séria e mostrando resultados. O Maranhão, é importante dizer, já recebeu 13 ministros de Estado. E ninguém veio aqui a passeio. Apesar de termos muito a oferecer, ninguém veio aqui a passeio. Todos vieram com a agenda cheia, agenda de trabalho a ser executado, com parcerias a serem firmadas. O ministro das cidades vai estar aqui na segunda-feira novamente, inaugurando obras, mudando a realidade do Estado, deputado Inácio. É isso que as pessoas esperam de um governo que for eleito. Ora, mas vocês devem estar perguntando. Vem cá, mas isso não é obrigação de qualquer governo? Por que você está falando disso? Eu estou falando desse assunto porque o Brasil de verdade, e não o Brasil de mentira, sentia falta exatamente disso. De um presidente que tenha como preocupação a fome da população e não lutar contra inimigos imaginários. inimigos que só existem nas mentes pervertidas da extrema-direita do Brasil. E eu vou falar aqui rapidamente, deputado Rodrigo Lago, destacar algumas áreas do governo federal para saber como isso impacta no Maranhão e impacta na vida de todo brasileiro. Só no combate à fome, o Bolsa Família retornou R$ 600,00 garantidos, com uma novidade. Um adicional de R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos. E desde junho, um adicional de R$ 50,00 para cada dependente entre 7 e 18 anos e também para gestantes. Porque agora, para o Bolsa Família, a gente passou a ter condicionalidade. Vacinação, acompanhamento de pré-natal, frequência do filho na escola, tudo isso tinha acabado. Apenas em março, primeiro mês de pagamento, foram mais de 21 milhões de famílias, mais de 21 milhões de famílias, de todos os municípios que receberam um valor médio de R$ 670,00, deputado Zainazos. O maior já registrado na história do programa. São mais de R$ 14 bilhões investidos mensalmente no combate à fome. Mas eu podia também dizer que o Programa Nacional de Alimentação Escolar teve reajuste, saiu de 4 para R$ 5,5 bilhões. Teve reajuste de 36%, o que não acontecia há muito tempo. Eu estou garantindo o que? Mais qualidade na refeição de meninos e meninas. Também mais dinheiro para a agricultura familiar, deputado Júlio Mendonça, que é quem fornece os alimentos para o PNAE. Eu podia também falar um monte aqui da saúde, que eu já falei outras vezes, mas o Zé Gotinha voltou a ser protagonista. O Zé Gotinha é um símbolo de identidade do Brasil, símbolo que nos orgulha. Sai de uma vez o negacionismo antivacina e entra um programa nacional de imunização fortalecido, estimulado e descentralizado. Eu posso falar do Mais Médicos para o Brasil. São 15 mil novas vagas. Deputado Irassema, eu me recordo muito bem que uma semana antes do Mais Médicos terminar, eu estava lá em Urbano Santos e eu conversava com três médicas que atendiam a cidade de Belágua. Vossa Excelência ainda era prefeita e dizia a gente não pode perder essas médicas. Elas fazem diferença na vida das comunidades. E só quem nunca teve atendimento médico ou quem nunca precisou de atendimento médico, quem nunca precisou atrás de um médico, pode ser contra um programa como esse. São mais de 15 mil médicos, vai ser o mais médico da história do Brasil e vão fazer diferença, sobretudo, nas comunidades que precisam, onde a gente não consegue chegar. É ótimo ver os municípios do Maranhão todos aderindo. Voltando até médico em cada cidade, no mais longínquo lugar. A saúde, portanto, ela voltou a ser vista como protagonista. Tanto é verdade que mais de meio bilhão de reais já foi investido na nossa fila de cirurgias e exames complementares diante da pandemia. Mas eu também posso falar de habitação. O Minha Casa Minha Vida, com obra já em mais de oito estados. O objetivo é atingir 2 milhões de famílias até dezembro de 2026, com subsídio de 85% a 95% dos imóveis. Mas eu posso falar de infraestrutura também. O Ministério dos Transportes vai investir mais de 23 bilhões de reais nos 27 estados. Eu posso falar só do Maranhão, deputado Inácio. A vergonha que estão nossas BRs, porque o governo federal, simplesmente, deputado Fernando Braz, deixava de dar dinheiro para o Maranhão recapiar sua malha viária. Ano passado, pouco mais de 200 milhões. Sabe para quanto foi esse ano? Quase um bilhão de reais para o Benito no Maranhão. Serão 959 milhões de reais para a recuperação de estradas federais. Eu pergunto, deputado Leandro, Vossa Excelência, que está prestes a mudar de agremiação partidária. Melhorou ou não melhorou? Melhorou demais. Eu posso falar em educação, deputado Leandro, que é a sua área. Reajuste de bolsa, a gente estuda em até mais de 200%. Mas, sobretudo, sobretudo, eu posso falar de escola de tempo integral, mas eu... Sabe qual foi o principal ponto em relação ao MEC? Voltou a ter credibilidade no Ministério da Educação. Deputado Elito, no governo Bolsonaro foram cinco ministros da Educação. Cinco. Um deles, inclusive, preso por corrupção. Corrupção no MEC. Os bolsonaristas gostam tanto de dizer que são impolutos, incorruptíveis. É bom lembrar desse dado que teve ministro da Educação preso por corrupção no governo Bolsonaro. A gente deixou de ter treslocado no MEC. E voltou. Eu posso falar um monte de medida do MEC. Mais 4 bilhões para retomar obras paradas. O Maranhão vai poder retomar 609 obras inacabadas e paralisadas. 609 paralisadas há anos vão ser retomadas agora. Eu posso falar da Segurança Pública com a volta do Programa Nacional de Segurança Pública com a Cidadania, o Pronace. Serão 700 milhões de reais assegurados até o final do ano para investir em ações voltadas à prevenção, controle e segurança. O Maranhão já recebeu viaturas, já recebeu armas. Esse ano, eu posso falar do meio ambiente. O governo anterior tinha uma raiva danada do meio ambiente, queria queimar tudo, tocar fogo na Amazônia. A gente volta até o Fórum Amazônico. O presidente Lula, inclusive, está lá. Deputado Lula, deputado Zainácio, quando puder me conceda uma parte. Já lhe dou a parte, deputado Zainácio. No meio ambiente, a gente teve a reativação do Fundo Amazônia, que estava parado desde 2019, passou a dialogar com parceiros internacionais novamente, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, todo mundo querendo dar dinheiro para o Brasil. A cúpula da Amazônia na cidade de Belém, ela está acontecendo. O governador Carlos Brandão esteve lá no dia de ontem. O desmatamento na Amazônia já despencou. 66% a menos em julho, comparado ao ano passado. De janeiro a julho, queda de 43% no desmatamento. Eu posso falar de igualdade de gênero, deputado Zainácio. O projeto que institui a lei de igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens, programa de proteção e promoção da saúde menstrual. Eu posso falar da política externa. Mais trabalho e menos furdunço. Trabalho diplomático sério, de quem sabe dialogar. Deixou de ter circo. A gente não precisa mais ter presidente fingindo que come pizza e por baixo pegando Rolex. Sabe ir lá por qual razão? Pegando joia. Sabe ir lá por qual motivo? Entrando com joia escondida em bolsa? Acabou isso. Mas, sobretudo, deputado Fernando Braide, vossa excelência, que é um economista. Taxa de juros e movimento de queda. Combustível com preço reduzido. Alimento com queda. Carne, óleo, arroz, feijão, pão. Tudo está mais barato. Compromisso de voltar a colocar comida na mesa dos brasileiros. O resultado do PIB no primeiro semestre, no primeiro trimestre, na verdade, 1,9% de alta. Ninguém dizia que a gente ia conseguir isso. O maior avanço desde 1999. A balança comercial, superávit de 9 bilhões de dólares em julho. O melhor resultado da história. De janeiro a julho, superávit de 54 bilhões de reais. Presidente Irassema, deputado Florencio. Além disso, só nos primeiros seis meses do ano, 25% de todo o investimento feito nos últimos anos foi feito. Vão ser 106 bilhões investidos para inovação tecnológica e industrialização. E aí eu queria, já encaminhando para conceder os apartes, deputado Inácio, a The Economist, eu não preciso falar da relevância da revista, ele publicou na semana que passou uma reportagem apontando a melhoria das pessoas que tinham as econômicas do Brasil no primeiro ano, no terceiro mandato do presidente Lula. E diz ele, olha o que diz o texto, até mesmo os que são mais céticos acreditam que a dívida do Brasil provavelmente ficará sob controle. e diz, a agenda de reformas do ministro Fernando Haddad com o presidente Lula, com o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária são a razão para a gente ter um fator positivo de indicação para investidores externos. As idas ao supermercado e a feira aos poucos deixam de nos assombrar, deputado Inácio. No Brasil de verdade, onde a terra não é plana, onde a terra gira do jeito correto, a gente começa a mudar a vida das pessoas. Mas deputado Inácio, lhe concedo uma parte. Deputado Rodrigo também. Deputado Lula, primeiramente, quero lhe cumprimentar pelo seu excelente pronunciamento. Vossa Excelência aborda vários temas, entre eles, os avanços que estamos tendo no governo do presidente Lula na área da saúde. E a saúde, Vossa Excelência, pode falar com muita propriedade, porque foi um grande secretário, um assunto. Vossa Excelência estuda e tem domínio e conhece a realidade do Brasil com a função que desempenhou nacionalmente, representando o secretário de Saúde de todo o Brasil, como também conhece a realidade do Maranhão. E alguns temas que Vossa Excelência traz aqui, neste pronunciamento, já foi objeto de abordagem nossa, não só minha, do deputado Zainácio, mas vários outros colegas. O próprio Rodrigo, que está aqui nos acompanhando na sessão, tem abordado alguns desses temas. A nossa bancada da federação, PT, PCdoB, tem abordado esses temas. Mas alguns desses, que Vossa Excelência traz novamente aqui, eu faço questão de destacar. Falou da vinda de 13 ministros, semana que vem vai vir mais um, e o ministro das cidades não só vai anunciar mais investimento no Maranhão, como início, a ordem de serviço da estação de tratamento de água lá do Vinhais, como a inauguração de duas outras, no município, uma no município de Chapadinha e outra em Pinheiro. O que é importante destacar, Vossa Excelência já frisou isso, é que obras que estão, que vão ser anunciadas e inauguradas semana que vem, elas estão paralisadas há anos. É lá recurso do PAC, do governo do presidente Lula, governo da presidenta Dilma. Outra coisa importante, as obras que nós fizemos, inclusive audiências aqui, gestão junto ao FNDE, as obras inacabadas no Brasil todo, e que no Maranhão, Vossa Excelência cita, mais de 600 obras, que a retomada significa investimento de em torno de 600 milhões de reais no Maranhão. Investir na saúde, mas vai investir também, que vai ter como consequência esse recurso investido aqui, gerar emprego e renda para a nossa população. Escola de Tempo Integral, destacamos também, assim, quando foi lançado o programa, programa importantíssimo, que terá um investimento no Brasil todo de quase 4 bilhões de reais. Educação, levada a sério, e também direcionada a quem mais precisa no nosso país. finalizo a minha, a minha, a minha, a minha parte, destacando também um texto, um trecho importante de seu discurso. Falou que na área de infraestrutura, via Ministério de Transporte, via DENIT, será investido no Maranhão nos próximos anos em torno de um bilhão de reais. Né? Neste ano, um bilhão de reais. E é importante dizer que não só a ampliação da duplicação São Luís até Miranda, até Cachucha, mas também dizer que a BR de Imperatriz até a Cailândia, algo reivindicado por, já por, por mais de décadas, e que é importantíssimo para o desenvolvimento daquela região, já está no planejamento, na agenda do governo. O projeto técnico já está em curso. E, em breve, nós teremos o início dessa duplicação. Então, são várias ações que V. Exª traz e é importante destacar também o recuo da inflação, a taxa de juros, e muito bem destacou na tribuna o deputado Rodrigo, a Selic, que diminuiu pouco, mas diminuiu. Isso refletiu na venda de imóveis, houve recorde de compra de carros novos, e tudo é consequência dessa nova política econômica que está demonstrando que está correta, porque os números, os índices de geração de emprego no Brasil com carteira assinada têm melhorado. Então, quero lhe parabenizar, V. Exª trouxe um tema muito importante e mostra que está sintonizado com o que tem acontecido, que aconteceu no passado e que tem acontecido hoje e mostrando, fazendo a comparação de dois Brasis. Hoje, nós estamos vivendo um outro momento na história política do nosso Estado. Muito obrigado pela parte. Agradeço, deputado Zainácio. Deputado Rodrigo. Deputado Carlos Lula, V. Exª me honra muito em conceder-se à parte. V. Exª que traz essa temática aqui novamente à tribuna. O país voltou, o Brasil voltou. Hoje, nós temos um presidente da República que cuida do povo brasileiro. Nós temos um governo federal que é atento às necessidades do povo, não só do Brasil, mas especialmente do nosso Estado também, do Maranhão, como temos a retomada do Bolsa Família, que estava em vias de extinção, do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que havia sido praticamente extinto pelo governo Bolsonaro. O Minha Casa Minha Vida retomando as obras, gerando emprego, renda e moradia para o povo brasileiro. Só esse ano já foram milhares de casas entregues ao povo do Maranhão, as obras retomadas em todas as regiões do nosso Estado. Nós temos, como você já destacou, o Pronace Retomado, um programa importantíssimo de segurança pública e cidadania, que é dirigido, liderado pelo ministro Maranhense, o nosso ex-governador e senador da República, Flávio Dino, a segurança nas escolas, resposta imediata do governo federal aos ataques que houve em escolas, infelizmente fomentado pelo armamentismo do Brasil ao longo dos últimos anos do governo do ex-presidente Bolsonaro. A ampliação da atenção primária, você sei que foi, secretário de Saúde, sofreu muito. O Conace, que você sei que presidia, era praticamente ali que era o Ministério da Saúde do Brasil, porque não havia no governo federal gestão da nossa saúde pública, agora sendo retomado o programa Mais Médico, garantindo a atenção primária, evitando que o povo brasileiro adoeça, porque vai ter médico na ponta, médico lá na base, médico perto da população. O início da reforma tributária, que já traz reflexos imediatos para a economia, como agora recentemente o Copom anunciou a redução da taxa Selic, a economia sendo reaquecida. Tivemos também a apresentação ao Congresso Nacional e agora vai a debate a chamada nova âncora fiscal, algo que duvidável o governo Lula conseguiu entregar em apenas um semestre ao Congresso Nacional. Ontem tivemos, e eu queria agradecer mais uma vez a presidente Eracema Valle, que trouxe a essa casa o superintendente estadual do BNB. Ele formou um avanço somente no primeiro semestre desse ano, deputado Carlos Lula, de 38% dos investimentos do Banco do Nordeste do Brasil, aqui no nosso Nordeste brasileiro, ou seja, investimento que vem sendo feito para aquecer a economia, para fazer a roda girar, como disse a Vossa Excelência, o nosso planeta não é plano, o nosso planeta gira e está girando muito bem agora sob a gestão do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Viva o Brasil, viva a retomada do nosso país, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Agradeço o deputado Rodrigo à parte, agradeço o deputado Zé Inácio à parte. Já quero finalizar dizendo que no Brasil de verdade, o planeta voltou a girar da maneira correta. Isso não é resultado de sorte, como pensam uns e outros, mas resultado de algo muito simples, porém trabalhoso de fazer, governar de maneira responsável, não ficar em fim de semana pilotando jet ski e fazendo graça para um e para o outro. e o Maranhão precisa seguir esse rumo, seguir esse bom exemplo de gestão, fortalecer políticas públicas, ampliar investimentos e programas que sabemos que dão respostas consistentes e olhar sempre para quem mais precisa. É com diálogo institucional, sabedoria, responsabilidade e atento aos problemas reais do Brasil e do Maranhão que aos poucos a gente vai remendar o Pacto Federativo Brasileiro. Eu conclamo essa casa. Existe um Brasil real e um Brasil inventado. A gente precisa ter os pés no Brasil real porque é de invenção basta o que já fizeram no passado. Viva o Maranhão, viva o Brasil! Obrigado, deputado Carlos Lula. Registro, neste momento, a presença da desembarradora Sônia Amaral aqui no nosso plenário. Seja muito bem-vinda. Passamos agora ao tempo dos partidos e blocos. O primeiro bloco, o Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, líder, deputado Neto Evangelista. Tem alguém inscrito? Deputada Cláudia Coutinho, por todo o tempo. Vossa Excelência não vai utilizá-la? Tempo? Não? Então, é da clina, presidente. Não, companheiro, estamos com visitas. Presidente Florecio, para fazer o registro da presença, não sei se já foi feito, aqui do ex-deputado Zé Jorge, diretor de Relações Institucionais do Grupo Equatorial, que está aqui, mais uma vez, nos visitando aqui no Parlamento Estadual. Já foi feito o registro, deputado Rodrigo, mais uma vez, a gente registra aqui com muito carinho a presença do nosso ex-deputado. Bloco Parlamentar, União Democrática, líder Eric Costa, consulto. Então, o Elton. Deputado Elton. Deputado Elton. Deputado Eric. Declina? Bloco Parlamentar, Junts pelo Maranhão. Também não há oradores inscritos. Dispendimento final, não há oradores inscritos. Nada mais havendo... Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.